Olá pessoal, nessa nova série sobre as sagas gregas, eu vou explorar com vocês as sagas das principais casas réis da Grécia. Começando com uma das mais importantes, a saga da Casa dos Atridas, ou seja, dos descendentes de Atreu, entre os quais estão os famosos comandantes gregos em Troia, Agamemnon e Menelau. Então, se você se interessa por esse assunto, não se esqueça de dar um joia e já se inscreve no canal, clicando no sininho para não perder nenhum novo vídeo, porque é muito, muito rolo para desenrolar. Bora lá então? Antes de começar, é preciso entender, mesmo que sumariamente, o uso dos termos mito, saga e lenda. Mito, do grego mythos, é uma história oral tradicional, passada de geração em geração, e que serve, de alguma maneira, para explicar os costumes e práticas religiosas ou sociais. A manifestação material do mito é o ritual. Já a saga, que vem do nórdico antigo, saga, plural, zöger, e é cognato do verbo inglês to say e do alemão zaga, de zaga, quer dizer coisas ditas ou contadas. A vida que repletas de elementos fantásticos, estão maiormente embasadas em eventos históricos, como é o caso, por exemplo, das sagas medievais islandesas, conhecidas como Sländiga Zöger. Além do mais, elas normalmente contam a história de um clã, de uma família ou de uma casa real. Nesse sentido, então, é que eu me refiro ao ciclo de mitos em torno das casas réis da Grécia Antiga, como sagas. Nesse primeiro episódio, vamos falar das origens antiquíssimas da saga dos Atridas, isso é, dos filhos de Atreu, entre os quais estão Menelau e Agamemnon. Antes de mais nada, é importante saber que esse ida de Atrida, no masculino, ou feminino eida, que normalmente se acrescentando o grego ou o nome de alguma figura mitológica, e que nós acabamos importando para o português, quer dizer justamente isso, filho ou filha de, e se aplica aos descendentes de uma determinada família, ou como costumamos dizer, casa, no sentido de uma estirpe. Assim, por exemplo, temos Anfitriônida, isso é, o filho de Anfitrião, ou seja, Hércules. Exonida, o filho de Ézon, ou seja, Jazão. Criseida, a filha de Crises, e assim por diante. Então, sempre que vocês ouvirem ou falarem Fulanida, já sabem que significa filho de fulano, ao passo que uma Beltraneida significaria filha de Beltrano. A primeira geração da casa dos Atridas é conhecida por isso mesmo como Tantalidas, ou seja, os filhos de Tântalo. Mas quem foi Tântalo? Bom, as fontes variam, mas a maioria delas concorda que Tântalo seria o filho de Zeus com a ninfa Plutó, que em grego quer dizer riqueza. Ou, segundo outros, dessa mesma ninfa, Plutó, com um rei mítico da Lídia, talvez identificado com um rio de mesmo nome, chamado Tmolo, e este, por sua vez, era um filho de Ares e Teogônia, possivelmente uma montanha ao sul de Sardes. A ligação entre Tântalo e as montanhas, aliás, é um tema comum e que perpassa todas as histórias associadas com ele. Segundo os dois relatos mais extensos, aquele do Diodoro Ciclo, na sua biblioteca histórica, e do autor anônimo da Biblioteca de Mitos, chamado por conveniência de Apolodoro, Tântalo, por causa de sua ascendência divina, teria tido o privilégio de frequentar o Olimpo, onde costumava se banquetear junto com os deuses, isso numa época mítica em que deuses e homens conviviam. Isso provavelmente teria acontecido antes do sacrifício de Prometeu em Mecone, como contesíodo na Teogonia, quando deuses e homens ainda não haviam se apartado. A esposa de Tântalo teria se chamado Eurianassa, que em grego quer dizer a de largo poder, Taígeti ou ainda Dione. Com ela, qualquer que tenha sido seu nome, Tântalo teria tido três filhos, Proteas, Pelops e Níobi. A parte disso, não sabemos quase nada de Tântalo, e seu nome, segundo Bex, no seu dicionário etimológico, provavelmente não é grego, a despeito da interessante etimologia proposta por Sócrates no Crátilo do Platão, onde aquele associa o nome de Tântalo por Paranomasia, tanto a palavra grega talas, sofredor, no superlativo talantatos, quanto a pedra, talanteia, associada a uma das suas punições, como nós vamos ver. Outros veem no nome de Tântalo, a versão helenizada do nome do rei Itita, Hantili, que teria reinado mais ou menos entre 1526 e 1496, antes da Era Comum. Por meio da assim chamada Proclamação de Telepino, sabemos que Hantili, sendo um copeiro da Casa Real, tramou com o seu cunhado, chamado Zidanta, a morte do rei Murcili I, vindo a sucedê-lo. Murcili é um nome curiosamente semelhante a Mirtilo, um dos personagens principais, e que terá um papel importante na saga do filho de Tântalo, Pelops, como veremos a seguir. Bom, seja como for, não sabemos como a história e o mito estão relacionados, se estão. E não é possível traçar uma conexão segura entre o mito e a história do rei Hantili. Tântalo, junto com Sísifo e Ixion, compõem uma tríade de danados, isso é, condenados apenas horríveis na mais profunda seção do Hades, o Tártaro. Mas qual teria sido o crime de Tântalo para decair de preferido dos deuses a condenado no inferno? Bom, as fontes variam, mas há quatro versões diferentes para o tal pecado. Na primeira, ele, partícipe dos segredos que ouvira no Olimpo, teria os revelado aos mortais. Na segunda, contada pelo Píndaro na Olímpica I, além de trair a confiança dos imortais, ele teria ainda roubado do Olimpo o néctar e a ambrosia, respectivamente a bebida e a comida dos deuses. Ambas as palavras, néctar e ambrosia, significam imortalidade. Néctar quer dizer, literalmente, vence morte. Niktar, uma etimologia que os gregos já não entendiam mais. Ambrosia, por outro lado, significa imortalidade, por meio do prefixo de negação grego A, e o radical mbrt, mbrt, que significa morte. Tântalo, então, numa tentativa de emular a vida dos deuses no Olimpo, teria servido o néctar e a ambrosia em um banquete para os seus amigos, tornando-os assim imortais. Zeus, que não gosta que certas barreiras sejam cruzadas, tê-lo ia punido enviando-lhe a alucinação de uma pedra, sempre prestes a cair sobre sua cabeça, algo que, devido à angústia e ao medo constante, o levou à loucura e à infelicidade pelo resto da vida. Na terceira versão, Tântalo teria recebido em salvaguarda de Pândaro, o cachorro mecânico Lélaps, que em grego quer dizer furacão, todo feito em ouro por Hefesto, a pedido de réia, para servir de guarda ao bebê Zeus, quando este for escondido de seu pai, crono, em uma caverna em Creta. Esse cachorro era muito especial. Nenhuma presa era capaz de escapar dele, devido à sua velocidade. Por isso, quando Hermes pede Lélaps de volta, porque Zeus queria dá-lo à Europa, que ele estava conquistando, Tântalo se nega a devolvê-lo, dizendo não saber de cachorro algum, chegando mesmo ao ponto de perjurar o assim chamado grande juramento, mega-horco dos deuses, que era feito pelas águas do Stige, insistindo que não o recebera. Esse, aliás, é o cachorro que um dia, Cêfalo, o marido de Procris, usou para caçar a raposa da Teumécia, que de seu turno, também ninguém era capaz de capturar. Face a esse paradoxo, Zeus, irritado, exterminou-os com um raio, transformando ambos na constelação de Cão Maior e Cão Menor, respectivamente, que vocês podem ver no céu aí. Na versão mais pavorosa, no entanto, Tântalo, a fim de testar a piedade dos deuses, teria servido seu próprio filho, Pélopes, em um banquete, ou em um arremedo de banquete, como forma de retribuição à hospitalidade, Xenia, anteriormente desfrutada no Olimpo, um episódio conhecido como Creugia Pelopos, ou Cozimento das Carnes de Pélopes, contada com horror por Píndaro na primeira ódio olímpica. Previdentes, porém, os deuses abstiveram-se dessa refeição sacrílica, exceto Deméter, que, desnorteada com o rapto da filha Perséfone, teria devorado o ombro do menino, distraída em virtude de sua tristeza. Por causa desses crimes, Zeu condena Tântalo à tortura eterna no inferno. Não fica claro se Tântalo morre em algum momento da saga, ou, como outros danados, é aprisionado vivo no Tártaro. De qualquer forma, ele não perde o seu poder de discernimento, como acontecia com a maioria das almas dos mortos, até porque essa ciência, essa consciência, era necessária para que a punição tivesse efetivamente algum efeito. No livro XI da Odisseia, quando Homero nos narra a anéquia, ou a descida aos infernos do Odisseu, que vai em busca dos conselhos de Tiresias, ele, vendo Tântalo, entre outros condenados, descreve sua pena da seguinte forma. E vi sim Tântalo de longe, em duras penas, de pé, num paú que lhe chegava ao queixo. Sitibundo tentava, mas beber não podia. Quantas vezes o velho se curvasse para beber, tantas a água escoava num redemoinho. A seus pés, surgia a negra terra, secava algum poder. Daltas árvores, pendiam frutos ao chão, peras, romãs e maçãs reluzentes, figos dos mais doces, azeitonas maduras, as quais, quando o velho se erguia para pegá-las, os ventos as lançavam para as plumbias nuvens. O Píndaro, na primeira ódio olímpica, embora não negue o crime de Tântalo, identifica com o roubo do néctar e da ambrosia, absolvendo-o do infanticídio e aos deuses do canibalismo, uma versão que atribui à impiedade dos poetas. Ele fornece, então, uma outra narrativa para o desaparecimento temporário de Pelops, segundo a qual o jovem teria sido raptado por Possidão, que por ele se apaixonara. Da mesma forma que Zeus, um dia, vai se apaixonar por Ganymedes. E o teria levado também, Possidão, isto é, o teria levado também para o Olimpo. Mas, por causa do crime do seu pai, os deuses, a partir daí, haviam se tornado cautelosos, preferindo mandar o Pelops de volta a viver entre os homens, o Píndaro diz. Por causa disso, mais tarde, seu filho expulsaram os imortais outra vez, a viver entre as breve fadárias raças dos homens. Tão logo a expulso do Olimpo, Pelops decide que não quer viver uma vida na obscuridade e morrer sem ser lembrado. Se não pode viver na graça eterna do Olimpo, irá tentar, então, obter aquilo que, para os mortais, mais se aproxima da imortalidade, a glória eterna, Cleos Aptriton. Dessa forma, já na idade de se arrumar uma esposa, resolve, então, competir por hipodâmia, que em grego quer dizer senhora dos cavalos, filha de Nomal, rei de Pisa, Pisa na Grécia, uma região ao norte do Peloponeso, não a cidade italiana de mesmo nome. O problema é que Nomal não queria dar a mão da filha em casamento a ninguém, ou porque se apaixonara por ela, segundo alguns, como o de Odoro Ciclo, ou porque soubera de um oráculo que dizia que ele estava fadado a morrer pelas mãos do genro, segundo o Apolodoro, ou Pseudo-Apolodoro, qualquer nome que queiramos dar ao autor da Biblioteca de Mitos. Dessa forma, havia pensado num estratagema para atrasar o máximo possível o casamento da filha, cuja mão só daria a quem o vencesse numa corrida de carruagem desde o seu palácio, na Élida, lá no norte da Grécia, até o Templo de Possidão no Istmo de Corinto. O pretendente podia, inclusive, sair na frente, levando Hipodâmia na sua carruagem, enquanto Enomau sacrificava um carneiro para Zeus. Porém, se Enomau o alcançasse, não só retomaria a filha, mas mataria também o pretendente. Até aquele momento, o Enomau já havia derrotado e decapitado treze pretendentes, segundo Píndaro e outras fontes, ou dezoito, segundo Pausanias, que diz, inclusive, ter visto o nome deles em um monumento em Olímpia, na cidade de Olímpia, onde se realizam os Jogos Olímpicos. Além disso, para desencorajar outros de tentar lhe tomar a filha, havia pendurado as cabeças dos pretendentes nas colunas de seu palácio. Ninguém ainda conseguira vencê-lo porque tais cavalos, corseis completamente negros, segundo o filóstrato velho, eram divinos, um presente de seu pai, Ares, o deus da guerra, e, portanto, impossíveis de ser batidos por meros cavalos mortais. Pelops, no entanto, tem uma carta na manga, sua relação com Pocidão, o próprio pai dos cavalos, e, além disso, padroeiro das corridas. Segundo Píndaro, quando no queixo de Pelops haviam surgido os primeiros sinais da barba, o que significava que ele havia se tornado um homem, ele foi até o mar e, clamando por Pocidão, lembrou-lhe do seu amor passado, dessa forma, conseguindo do deus não apenas cavalos alados, mas também uma carruagem que possivelmente era alada. Não fica muito claro aqui se eram os cavalos ou a carruagem que eram aladas. As fontes divergem nesse ponto. De novo, segundo o filóstrato velho, os cavalos eram mesmo alados, como sugere essa passagem de Píndaro, inclusive, que eu citei, e a história contada pelo autor da biblioteca. Na famosa Arca de Cipzelos, no entanto, descrita por Pausanias, que a teria visto em Olímpia, os cavalos eram representados realmente com asas. No entanto, até hoje se discute se o Píndaro falava de cavalos alados porque os cavalos eram muito rápidos ou se, de fato, porque no mito eles teriam asas. Ainda assim, alados ou não, o Pelops, ao entrar os muros de Pisa e ver, pregada no frontão do palácio as cabeças dos treze pretendentes que haviam tentado anteriormente a mesma proeza que agora ele tentava, começou a duvidar se apenas bons cavalos, ainda que divinos, seriam suficientes para vencer o rei e pai da noiva. Bolou, então, um estratagema. Aproximando-se de Mirtilo, filho do deus Hermes e o auriga da carruagem do rei, lhe fez a seguinte proposta, indecente. Ele lhe daria metade de seu reino e a primeira noite com hipodâmia, caso o Mirtilo o ajudasse a vencer. Claro, o Mirtilo, que não era bobo, aceitou o pacto, já que a hipodâmia era uma das mulheres mais belas da época. E no dia da corrida, não prendeu os raios da roda da carruagem de anormal com parafusos, ou em algumas versões, teria substituído as porcas ou os próprios parafusos que ligavam as rodas ao eixo por outros feitos de cera, de forma que as rodas se soltaram durante a corrida e a carruagem veio a se despedaçar. Mirtilo, saltando então no momento exato, se salvou, mas o enormal, que se prendera às rédeas para melhorar o controle sobre os cavalos, foi arrastado e morreu, não sem antes profetizar que Mirtilo também seria traído e morto por Pelops. Em outras versões, enormal não morre na queda, mas fica muito ferido e é finalizado por Pelops sob o olhar da Hipodâmia. O Pelops, de fato, nunca tiverá a intenção de cumprir sua promessa a Mirtilo e assim, quando os três voltavam para Sípilos, a corte de Tântalo, onde Pelops, filho do Tântalo, iria se casar, ele acaba sendo assassinado pelo seu antigo aliado. Segundo algumas fontes, tudo aconteceu quando eles resolveram pernoitar na beirada de um desfiladeiro que dava para o mar, já a meio caminho da Ásia, no Cabo Caristo da Ilha de Obeia. Mirtilo teria chamado Pelops para uma conversa e exigido sua primeira noite com Hipodâmia, mas acabou sendo empurrado por seu comparsa desfiladeira abaixo, caindo no mar revoltoso daquela noite que, a partir daí, veio a se chamar de Mar Mirtóico. Em outras versões, Mirtilo teria tentado violentar Hipodâmia quando Pelops saíra de sua tenda para buscar água, mas ou ele foi flagrado ou ele é denunciado pela Virgem e, assim, é jogado por Pelops no precipício. Qualquer que seja a versão, o seu destino é sempre o mesmo. Ao cair, contudo, Mirtilo ainda tem tempo para lançar o Mará, isto é, uma maldição sobre a cabeça de Pelops. Terrível, sanguinolenta, nascida da boca de um moribundo, ela iria voar de sob a borrasca para pairar, como uma sombra mortífera ao lado de um Pelops já adormecido junto à Hipodâmia. Essa maldição primordial seria a causa de todos os inúmeros males que vieram a se abater sob a casa dos Pelópidas, Crisipo, Atreu e Tiestes e, posteriormente, dos Atridas, Menelau e Agamemnon. O Sócrates, nessa mesma passagem que eu falei do Crátilo, liga o nome de Pelops ao grego Pelas, que quer dizer perto, próximo, e raciocina que o seu nome lhe faz jus, porque, vendo apenas o presente, o Pelops é incapaz de intuir as consequências de seu crime, de seu assassinato e, assim, condena todo o futuro de sua descendência. Seja como for, após o casamento e com a morte do rei Enomal, Pelops conquista todo o território de Pisa e da antiga terra Pelásgia, então conhecida como Apia, que, a partir de sua vitória sobrenormal, irá ser nomeada Peloponeso, isto é, Pelopo Nessos, ou a ilha de Pelops. Em Pisa, ele instaura ou restaura os Jogos Olímpicos a uma glória sem precedentes e recebe do próprio Hermes o cetro de Bacileus, isto é, um rei legítimo, chancelado por Zeus, ao contrário de um Tyrannos, isto é, um tirano que, sem ser um nobre, toma o poder com as próprias mãos. Com Hipodâmia, ele teria tido os três filhos já mencionados, Grisipo, Atreo e Tiestes, estes dois últimos gêmeos. Para alguns, no entanto, Grisipo teria sido apenas meio-irmão de Atreo e Tiestes, por ser filho não de Hipodâmia, mas de Axioque ou Danaís. A maldição de Mirtilo começa a agir quando o Grisipo, o preferido de Pelops, é morto por seus dois irmãos, que temiam que ele herdasse o trono, já que ele era o mais velho. Segundo as versões mais antigas, eles o teriam lançado em um poço, numa história que parece muito semelhante àquela de José e seus irmãos relatada no Gênesis. Segundo outras fontes, porém, somente Atreo teria sido o responsável pelo assassinato de Grisipo. Ou, alternativamente, a própria Hipodâmia, ao ver os irmãos de Grisipo, seus filhos, hesitarem em cometer o crime. A versão mais corrente, no entanto, seria a de que Atreo e Tiestes teriam matado Grisipo juntos e que Pelops, suspeitando da autoria, teria expulsado ambos de Pisa, o que os levar a buscar refúgio na corte do rei Stênelo em Micenas, um filho de Perseu e Andrômeda. Numa versão paralela e bastante interessante dos fatos, quando Grisipo era ainda um jovem efebo, ele teria sido raptado por Laio, o pai do Édipo, quando Laio retornava para Tebas a fim de assumir o trono após a morte dos usurpadores Anfião e Zeteu. Grisipo teria sido violentado por Laio e, pela desonra, cometer o suicídio. Por essa razão, Pelops, seu pai, teria amaldiçoado Laio a perecer pelas mãos de seu próprio filho, o que, em última análise, seria a Ara ou maldição original que levaria a todos os infortúnios dos Lapdácidas, aí incluídos Laio, Édipo e seus filhos. E é nesse ponto, portanto, que a saga dos Atridas se conecta com aquela dos Cadmeios de Tebas, da qual eu vou falar num outro episódio. E acabou. Por essa semana é só, pessoal. Semana que vem nós vamos continuar vendo a saga dos Peloponis, ou seja, os filhos de Pelops, o Atribil e o Tiestus, e ainda tem muito rolou pra desenrolar nessa história. Então, fica atento, se inscreve no canal pra ser notificado sempre que um novo vídeo for ao lado. Beleza? Vejo vocês no próximo episódio, então. Até mais!